O grande do Brasil... Cara, eu não gosto de administrar pessoas, entendeu? Acho complicado. Porque aí tu passa a ser o chato. Ai, toda hora tá esse cara aqui reclamando que tem que ir embora. Porra, que saco, não sei o quê. Mas é um comboio. Você tem uma hora pra chegar. Você tem uma galera pra estar com você, entendeu? Pra não ficar encarando estrada dez, onze horas da noite. O que a gente vai fazer amanhã? Amanhã nós vamos pegar... Ah, sim. Eu sou até um pouco mais imprudente nesse ponto, né? Eu já viajei mais de quinze horas, já, direto. Nós viajamos junto pra Caraíba, nessa época, foi dezessete horas. Sim, sim. E geralmente quando a gente... Eu já saí de... De onde? Deixa eu ver... De Brasília, por exemplo. São mil e duzentos quilômetros. Eu já saí de Brasília e fui numa tocada só. Até em casa. Até em casa. A Samy falou que você amarra também, senta do lado... É cansativo, bem cansativo. Tem hora que você tem que parar, tem que beber uma água, passar uma água... Passar uma água no rosto, porque tu não consegue, né? Tu tem um linear, né? Você tá bem, daqui a pouco você abaixa um pouquinho, né? A hora que abaixa um pouquinho é... Você tem que parar, tem que tomar um café, tem que... Tem que fazer alguma coisa. Senão é complicado. Manutenção corretiva ou preventiva? Muito preventiva, lógico, sem dúvida. Os itens básicos? Tudo que você faz preventivamente, você não sofre na estrada depois, entendeu? Entendi. Quando eu falo assim, ah, revisa teu motor de arranque. Ah, mas ele tá funcionando. Revisa. Custa nada. Entendeu? Não é que não custe nada. Custa uma grana. Mas tu imagina teu alternador, teu motor de arranque, dá um pau na estrada. Quanto mais caro vai ser isso? Você tem que pegar um reboque, levar pra uma oficina, e não tem peça, e tem hotel, tem isso, tem aquilo. Não é muito mais fácil você fazer uma manutenção preventiva antes de viajar no teu... Gastar, sei lá, 400, 500 pratos. O cara tira, olha, limpa, tá tudo direitinho. Entendeu? Sim. É muito mais barato. A gente... Eu fui com o Muruxativa, voltei agora de Bahia, da Bahia. E não fiz essa manutenção. Eu achava que tava de boa. Tinha andado quase 5 mil quilômetros. É... Eu fiz errado. O que eu sempre faço, na minha... A minha esposa puxou a minha orelha, falou assim, meu bem, gente, roda 5 mil quilômetros. Voltou, para o carro, leva no Aita. Não tem conversa. É, brother, assim, não tô falando pra ganhar dinheiro de manutenção. Não. Tô te falando pra você ter mais segurança e ter mais conforto na tua viagem. Entendeu? Você ter conforto. Tu imagina, tá no meio daqui, lá, onde a gente foi ontem lá. Puta merda. Quantos carros tu cruzou ontem, no teu dia inteiro? Um. Só aquela frontiera, não foi? Eu sei quem pegou. Quem não pegou a minha mochila. Coitado. Então... Mas vai dar uma merda lá. Tu imagina, um reboque lá em cima. Olha o quanto isso ia te custar. Entendeu? Então, é preferível manter preventivamente. E vai viajar, faz uma revisão no carro. Leva no teu mecânico. Manda o cara rever as coisas, entendeu? Ser mais detalhista. Uhum. E com relação àqueles provedores de conteúdo... Porque eu faço conteúdo de manutenção do troll, eu faço uma série de coisas. Mas a gente tava trocando uma ideia e ele é muito consciencioso com a responsabilidade das pessoas que falam sobre manutenção, troca, não sei o que e tal. Ele fica muito preocupado, ele tava falando de... No geral, tá? Eu, etc. Você tava falando, Paulo, vê se tem que fazer. Faz o review das manutenções que você faz. Mas são coisas simples. Nem tudo no carro é simples de se fazer. Ele tava falando da responsabilidade das pessoas que tem canal e fazem esse tipo de conteúdo e dizem assim, ah, não sei o que é fácil. Ah, não sei o que é fácil. Ele fica muito preocupado. Ele falou uma coisa muito interessante que é o seguinte. Fala aí, Ricardo. Isso é a tua preocupação com relação a um desserviço. Não é fácil. É, eu acho... Assim, eu vejo algumas pessoas falando e transformam coisas simples em... Difíceis. Difíceis em coisas simples. E eu acho que não é por aí. Você querer baratear uma manutenção e, tipo, botar um sistema de freio no teu carro. Mudar o sistema de freio no teu carro. É, eu falei com ele, por exemplo, que ia fazer, ah, vou fazer o hidrobús. Eu falei, para com isso, o troço é caro, perigoso. Não, cara, é perigoso. Leva no mecânico. Leva no mecânico. Por mais simples que seja essa instalação, procura um profissional. Entendeu? Um cara que entenda daquilo ali e vai saber fazer, entendeu? O próprio profissional, de vez em quando, erra. Imagina um particular. Ah, é super fácil, eu vou trocar as pastilhas do meu carro. Ele esquece de botar uma travinha de 50 centavos no carro dele, uma pastilha cai e pode causar um acidente, entendeu? Então, tem coisas que essa galera que faz conteúdo tem que se preocupar, entendeu? Em mostrar a verdade correta, entendeu? Não chegar, ah, é super simples, você mesmo faz. Não tem. Não acho que seja bacana. Leva num profissional. Procura um profissional. Entendeu? E não necessariamente no Aita, mas em qualquer um. Não, não estou falando por mim. Longe disso. Longe disso, tá? Eu não atendo todo o carro, eu sou chato, eu não... Eu tenho que ter agendamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não estou falando para levar lá na minha oficina, não. Procura o teu profissional, o cara que tu gosta, entendeu? Que tu tem confiança nele. Isso. Pela Sassá, a Sassá tem um conceito sobre isso. Vem cá, amor. Eu não afirmo nem... Eu não vou nem dar meu endereço, que eu não quero ninguém lá. Vem cá, vem cá. Você estava falando esses dias no carro que... Você se lembra que você estava falando do Aita? Que... Fala para mim. Não, estou brincando. Chega para cá, amor. Chega para cá. Que é assim, que é assim. Vem cá, amor. Dá a volta, dá a volta. Não, dá a volta perto do Aita. É que eu não estou falando. Aqui. Não, amor, deixa eu ficar aqui. Não, porque fica no contraluz. Aqui, fica perto dele. Esse dia a gente estava falando... A gente estava vendo no carro. Isso. O que você estava falando... A parte administrativa da oficina aí. Eu quero todo mundo lá, tá? Não, mas eu estou falando mais pelo contraluz. O que você estava falando do Aita como profissional? Que o Aita é um excelente profissional. Ele pode não querer, mas você... Não, porque eu falei que o serviço... Eu confio no serviço do Aita, que eu deixaria o meu carro tranquilamente lá. Pode ficar aí. Procura aqui no vídeo, aqui no card, que a gente fez um vídeo só sobre o olho do Ricardo. A gente falou. Muito. A filosofia do carro. De quanto a gente gosta de você e quanto a gente gosta... Ah, brother, mas pra vocês... A gente é amigo. É complicado falar de... Não, mas a gente não tem conflito de interesse. Não. Porque a gente nota, o que a gente notou, o que a Sassá estava falando no vídeo, Ricardo, e sem qualquer aqui rasgação de seda, é que o cara passou o olho. É diferenciado, meu irmão. Na boa mesmo. Todo mundo do canal sabe aqui que a gente não tem esse problema. Você não é o cara que enrola. Não enrola, cara. Você tem um olhar diferenciado pra caralho. Olhou assim, porra, foi lá e puf. Olhou, Paulo, começou a mexer, não tá legal. Foi lá e tampou, bro. Tem muito profissional competente, bom. Isso daí é... Assim, eu tenho uma filosofia de vida, entendeu? Então a minha filosofia de vida não permite que eu fique enrolando os outros. Se eu quero crescer, levando pro meu lado espiritual lá, eu não posso enrolar ninguém, entendeu? Então... Entendi. Eu não ganho com isso. É a Cláudia, o cliente da Toleta Branca. Pardes, eu só tenho que atender um problema aqui. Oi, dona Cláudia. Tá trabalhando, viu? Voltou a trabalhar. Vou cortar. Pode falar. Tá. Esse bico deve ter na L Seixas, ali perto do Norte Shopping. Ah, tá. Eu vou tentar dar uma ligada pra lá, eu vejo. Mas lá é bem certo dele ter esse bico pra botar na roda lá. Eu ligo, eu ligo, eu ligo. Deixa eu achar meu telefone aqui e eu já vejo se ele tem lá. Dá um minutinho. Ah, seu telefone tá tocando, amor. Só um minutinho, vou ajudar a dona Cláudia. Agora, enquanto você vai te ajudar, enquanto ela vai pegar a dona Cláudia... O meu telefone tá aí, bebê? Isso. Qual é a tua herança, cara? A tua herança foi de nascer dentro do Land Rover. Fala aí, teu pai. Não, não. Na tua hora tá bandeirante. Na tua hora tá bandeirante. Na tua hora tá bandeirante? É. O teu pai era mecânico e trabalhava na rua, né, meu irmão? Não tinha uma oficina, né? Não, a gente começou a oficina trabalhando na calçada de casa. E de lá a gente foi desenvolvendo um pouquinho mais. Aí comprou um terreno, aí começou a montar oficina. Mas a nossa história começou numa calçada, né? E o teu pai foi o segundo oficina especializada em Land Rover no Brasil. A primeira foi... Não? Assim, tem um especialista que é o seu Fraga, com uma sumidade na manutenção de Land Rover, muito antigo. A gente começou... Comprou um carro, aí a gente mexia muito em bandeirantes e começou a... Comprou o carro e... Bem, a gente não pode levar em outros mecânicos, então vamos começar a aprender. Aí fez curso do... Eu fiz o curso do motor, meu pai já tinha uma experiência vasta pra caramba, e você vai... Vai desenvolvendo bastante coisa. A gente tá há 25 anos, já... Pelo menos há 20, a gente já mexe nesse carro, entendeu? Então, como a gente já tinha uma experiência em mecânica, em Toyota, isso, aquilo... A gente foi aprendendo, entendeu? Por sinal, em 1970, o pai dele fez a expedição do dinossauro, não foi, Ricardo? Seu pai... Não, não. A expedição do dinossauro... Aí tu vai me pegar... Fui em 1970, foi? Não. Em 1970, meu pai participou da construção da ponte em Niterói. Meu pai trabalhou lá. E... A expedição dos dinossauros, eu não lembro. Foi em 2000, se não me engano. 2000. Ah, é. Não tinha estrada e não tinha Land, nego. Eu me lembro. Eu vi. Tá no YouTube, tá, gente? Bota no YouTube aí, vocês vão procurar... Em busca dos dinossauros. Em busca dos dinossauros. Vocês vão ver o Aito, o pai dele, num atoleiro e o bicho era sério. Você vê que ele falava, faz assim, faz assim. Não tinha muito caô com teu pai, não, brother. E ele que fez toda a manutenção das Land Rover. O Ricardo não foi. Eu não fui porque alguém tinha que cuidar da lojinha, né? Alguém tinha que cuidar da lojinha. Mas foi o Coroa que fez e foi, né, ô Ricardo? Não, foi um grupo de pesquisadores do Museu Nacional. Ele participou da parte logística, né? De levar esses profissionais até a área de trabalho deles, entendeu? Então, ele ficou um pouco responsável por essa parte aí. O meu amigo João Carlos, ele tinha a Fogo Fato Expedições, entendeu? Então, dali que desenvolveu esse projeto junto com a Land Rover do Brasil, o Museu Nacional. Teve várias pessoas que participaram desse projeto. Então, você vê que o cara tem uma história longa. É difícil, viu? Eu tenho que abusar, porque o Ricardo, ele não é muito de falar. Tem algumas histórias assim que ele vai soltando no meio do caminho. Não é porque ele é meu compadre, não. A gente só viaja com quem realmente a gente considera da família. E ele é, e a Samy, membros da nossa família. E a Samy, depois eu vou ver se eu consigo falar com ela, ela é, tá caindo um meteoro ali. Ela fala, Ricardo, tá caindo um meteoro ali e continua. Porque ela é magrinha, mas come que nem uma fila de pé. Fomenta, fomenta mesmo, come bem. E, às vezes, a gente tem, na nossa viagem, nos nossos tipos de viagem, a nossa companheira é fundamental. A companheira nossa é o nosso norte. Se a nossa companheira ficar estressada, se a nossa companheira... Não dá certo, Deus o livre. Deus o livre. Imagina a mulher lá no teu ouvido, pô, ela tá tolando o carro, filha da puta. Vai desgraçar tudo. Vai na merda geral. Ela tem que ser companheira. O que a gente tava falando agora dos passeios, dos conjuntos em passeio? Muita gente gosta de viajar em comboio porque tem... Outros? Vai em comboio. Cinco, seis carros são cinco, seis homens, famílias, mulheres, entendeu? Então você, às vezes... Quer viajar? Olha lá, vai lá com as meninas, entendeu? Fica lá. E o cara já não tem muita paciência de ficar com a mulher dele e vai em comboio, pô. Entendeu? Exatamente. Mas como aqui a gente tem a mesma vibe, as nossas esposas nos bastam. Literalmente, né? Literalmente. A Samy, por exemplo, ela senta do lado. Vem cá. Vem, coisa linda. Vem cá. Minha comadre. Vem cá. Chega aqui. Isso. Ela é a companheira master coach do Aita. Tá na contraluz, tá horrível. Pode mostrar a beleza da Samy? Não, acabei de acordar. Não, não tem problema não. Precisa passar aquele cimento ali. Aqui. Essa menina... Samy, agora eu vou conversar um pouco com a Samy enquanto o Ricardo tá trabalhando, quer compartilhar com o cara. Eu tô tentando ajudar a Dona Cláudia. Dona Cláudia vê o vídeo, ela vai ver que eu tô aqui... Tampando, né? Tô tentando ajudar ela. Diga. Diga pra mim aqui. Eu sei que o Ricardo não tem conversa fiada com ele não. Ele vai embora, mete o carro. Qual a dificuldade maior que vocês já tiveram na estrada? Ou não teve? Ou tudo foi superável? O que que você acha das dificuldades pras meninas que querem entrar nessa vida de... Ah, tem que ter paciência. Muita paciência. E já tivemos sim. Bastante dificuldade. A gente foi socorrer um cliente do Ricardo em Minas. Não lembro o local. Mas foi perrengue pra caramba. Aquele dia foi legal. Alô, vamos buscar um cliente meu ali em Minas. A gente toma um cafezinho mineiro. Fazer um almocinho. Foi tomar um café, era meia noite, tá gente? Um almocinho mineiro. Alô. Chegou lá pra socorrer. Foi brabo. Foi brabo? Foi. Não, porque só tinha... Foi Alva. Fácil a estrada não era. E quando nós chegamos na pousada, a pousada não tinha nem mais café pra servir porque não entrava, ninguém entrava e ninguém saía. Tem aí? Posso mandar um café aí? Chegou lá, não dava pra consertar porque tinha quebrado uma... E tivemos que rebocar. Só que era muita lama, muita lama. Abraço. E quando a gente tava descendo assim, uma... Era uma... Ribanceira. Ribanceira mesmo. Aí a Toyota que tava engaixada... Tava... Você tinha rebocado, né? Tava puxando ela num tobá, né? Que é uma ligação de triângulo que ela fica bem perto do outro carro. É. Aí tinha tanta lama, tanta lama que a Toyota começou a escorregar e a gente começou a... A gente descia assim, o nosso carro aqui e a Toyota de lado assim, descendo junto. Ribanceira. E lá embaixo era penhasco. Você... Foi um sufoco. Pensei que fosse morrer aquele dia. Meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Minha mãe também. Minha mãe passou mal de nervoso. É. Saímos de lá meia-noite. Meia-noite. Atolava a ricaçaia do carro. Amarrava o carro dele. Guinchava o carro dele. Depois prendia a Toyota de novo. Puxava a Toyota. Foi muito perrengue esse dia. Esse... Acho que foi a pior trilha que nós fizemos, né? Foi. O que é pra gente uma dificuldade gigantesca, como a gente passou da cadastra... Não, mas eu tava sozinho. O problema é que eu tinha que fazer tudo sozinho. Porque o senhor que a gente foi buscar era o seu Arthur. Saudou o seu Arthur. E ele tava com problema. Ele tinha uma colostomia do lado. Não podia fazer força. Então... Ficou tudo. E tava chovendo. Sozinha comigo. Era muita lama, gente. Era muita lama. Eu desantolava meu carro. Aí eu tirava o dele. Desantolava, botava guincho. Um sacrifício todo. Aí depois eu tinha que desantolar o dele. Ligar o dele de novo. Foi perrengue. Foi bacana. Foi perrengue real. Porque pra gente essa Serra da Canais foi muito brabo. Foi brabo. Tranquilo. Começa a fazer trilha com a gente. Passei... O que é triste é que pra gente foi brabo. Foi brabo. Foi brabo. Ela falou assim, isso aí é passeio de fazenda. Aí. Foi moleza. Ih, já peguei muita trilha ruim. Nossa Senhora. Já pegamos uma trilha. Eu já passei. É um lugar que quase não passava um carro, sabe? Era bem estreito assim. Se você errasse o pneu, tu ia embora. Então eu falava assim, Ricardo, pelo amor de Deus. O que que estamos fazendo aqui, Ricardo? Eu não tinha como voltar. Você ia, eu ia. Foi perrengue. Ih, já passamos muito perrengue de trilha. Quando você tava lá nessa última, a calcinha... Como é calcinha? Aqui na Serra da Canastra você tá, atolou, e aí encheu o carro todo de água, sujou as calcinhas, sutil. Ah, foi. Ricardo, lindo, maravilhoso. A gente tava aqui na Serra da Canastra. Aí ele veio uma lama e falou assim, ah, vou passar pela lama. Eu falei, Ricardo, não passa. Passa do lado, tá seco. Não, vou passar. Porque ele tava filmando, né? Aí quis exibir. Depois eu vou mandar o vídeo pro Paulinho colocar aí, ele entrando na lama. Entrando na lama. Ai, olha a água. Pensei que era fácil. Não era fácil. Então... ... ... ... ... ... E aí, tá tudo registrado, o melhor é isso. E aí, vai dormir, tá tomando um cheirinho hoje. Aí ele foi, o carro só fez assim, hum, afundou. Molhou minha calcinha, todos os meus biquinis, panela, molho tudo. Tive que ir depois lavar tudo na cachoeira ali, limpando meus biquinis e tudo. E eu falei pra ele, ela mora muito bem. Eu acho que a pessoa que faz um tipo de passeio desse tem que estar de boa com tudo. Senão não rola, né? Senão você pega um avião e fica no hotel. Tu tem como mandar uma localização? Ontem, meu, quando o carro quebrou, ela falou assim, já? Já consertou? E eu assim, porra, mas ela ficou, não, tá tranquilo. Eu vou já consertou. Se quebrar, tem que levar de boa. Fazer o quê? Você só fica estressado, doutor. Já tá na situação, só vai piorar, porque tá com problema, não no carro, vai estressar. Seu parceiro já vai estar estressado, você só vai deixar ele mais estressado ainda. Então não vale a pena, vamos levar de boa. Qual é o lugar mais bonito que você já conheceu nessas viagens com o Ricardo e que você conheceria novamente, Sam? Chapada Diamantina. É? É, eu voltaria. Oi, dona Cláudia. É ponto fora da curva? Eu gostei muito. Eu acho que é porque também a gente fez uma viagem, assim, foi uma viagem longa pra conhecer vários lugares. e ficamos pouco tempo lá, então eu voltaria pra conhecer mais coisas, sim. Eu fui até a Cachoeira do Buracão, que é lindíssima, que vale muito a pena conhecer. E eu voltaria. Voltaria pra lá? Voltaria. Aí o Álvaro lhe atende lá. Viajar com mais de um carro? Viajar sozinha? No máximo três, mais do que isso. E parceiro? É, tem que escolher os parceiros legais pra viajar. Uhum. As meninas também tem que ser meninas. Pra ser joias. Graças a Deus só tem gente legal do nosso lado. Paulinho, tu imagina dez carros. São dez cabeças diferentes tentando organizar o comboio. É complicado, brother. Tu tem que ter uma vibe, tem que ser coesa a coisa. Porque senão não rola. Um quer parar aqui e o outro... Pô, você sabe que a gente tem problema comigo, né? Eu detesto acordar cedo. É. É. Eu detesto acordar cedo. Paulinho adora acordar cedo. Paulinho parece uma coruja. Cinco horas da manhã, tá o Paulinho... Esses dias mesmo, foi ontem, Samy? Foi ontem? Foi ontem. Ontem eu acordei cedo. Aí foi, vamos falar pra falar. Não, foi antes de ontem. Antes de ontem. Acordei cedo. O Ricardo acordou cedo. Primeira vez. Eu não sei. Que horas ele foi falar alguma coisa? Falar a, o... Foi quando? Ah, mas o Ricardo só funciona depois de meio-dia. Três horas da tarde. Por quê? É porque ele tá dois dias acordando seis horas da manhã e dormindo tarde. Então, o Ricardo, ele precisa dormir. Mas ele não curte muito de acordar cedo, não. Mas, ó, ele acorda cedo pra sim, pra gente viajar, pra fazer os passeios, até porque pra conhecer os lugares tem que acordar cedo. Não madrugar, né, Paulinho? Eu não durmo, né? Eu não durmo, né? Eu não durmo, né? Eu não durmo, né? O Paulinho, cinco horas da manhã já tá... Uh, vamos lá, galera! Mas eu tenho uma vantagem. Eu sempre faço café. É. Você pode acordar com o Paulinho. Seu café vai tá pronto. Vai ter uma paqueca maravilhosa. Um café maravilhoso. É. Prato preferido, Samy? Prato cheio. Come bem, hein? Como qualquer coisa. Adoro comer. Se quiser me convidar, estamos aí. Que vier tá de bom tamanho. Come, qualquer coisa. Goste de comer. Oficina do Ayrton. Como é que é hoje você administrar a oficina do seu marido? Como é que foi você... A Samy trabalhava há quantos anos num escritório de advocacia? 20 anos. 20 anos no escritório de advocacia. E tava indo, e ela cuidando da vida e tal. E o Ricardo falou, vem. Vem. Porque o Ricardo tem um coração... Você não conhece o Ricardo. Ela vai contar. Como é que é o coração do Ricardo pra cobrar as coisas, Samy? É uma dificuldade. Fala. É. O Ricardo gosta de fazer permuta, né amor? Permuta? Chegava lá na oficina, tinha blusa, tinha prancha, tinha... O Ricardo recebia tudo. Mas eu cortei. Acabou. Não tem mais assim. É, porque ela descobriu que eu comprei uma prancha e a prancha... Ele falou pra mim que... Ela achou que custava mais, entendeu? Porque tinha uma etiqueta lá. Mentira. Mas eu comprei. Eu paguei bem mais barato. Não, não, não. Cheguei em casa, gente. Tinha um stand-up lá na oficina. Eu falei, onde que eu vou enfiar isso? Jesus. Ricardo, o que que é isso? Não, fiz uma pergunta aí com o cliente. Ele tava meio sem dinheiro. Fiquei com a... Com o stand-up dele. Falei... Tá. E onde vou enfiar isso, Ricardo? Não, vou colocar lá no quartinho. Ficou lá, ó. Só usou uma vez só. Só uma vez. Eu falei, vou pagar duas. Aonde? Foi lá no sítio e na... Da outra vez que a gente levou a prancha pra algum lugar. Não, mentira. Só uma vez só. Ele já até vendeu essa prancha. Eu falei assim, Ricardo, você pagou quanto por isso? Ah, amor. 600 reais. Falei, ah, que maravilha. 600 reais, tá bom. Aí nós alugamos uma casa onde tinha um lago, né? Falei, vamos levar. Vamos. Todo feliz. Parecia criança, gente. Na hora que ele abriu a prancha, tinha lá o valor exato que custava. Três conto. De 600 foi pra 3 mil. Quase matei o bicho. Ah, aí o cara trocou por 3 mil, mas a peso dela custava 600. Não, o Ricardo falou pra mim... Um carro velho dentro da oficina que não consegue montar nunca que é dele. Me diz, se vocês acharem esse mecânico, vamos dar um prêmio pra ele de mecânico mais consciente do Brasil. Eu duvido. Todo mecânico tem um carro velho ou quer ter um carro velho pra montar. Mas não monta nunca, né, Ricardo? Então... Faz parte da... Se Deus quiser... Isso. Ele vai montar uma 110 pra gente. Já tá no nome dela que ela não deixou botar no nome dele. Quer dizer, essa aqui é minha. Essa vai ficar pra nossa viagem. Ele vai montar do zero, porque ela já tá toda desmontada lá embaixo. Então, ele vai montar pra gente poder viajar, pra poder ir pro Chile com ela. Espero eu, né, Ricardo? Porque toda viagem... Sim, não. A gente vai pro Chile, né? É. Então, tô aguardando. Quando estiver pronta, eu vou chamar o Paulinho pra poder filmar pra vocês. Isso. Né, Paulinho? Claro, vou lá. Vai registrar. Se eu pudesse, eu ficava lá na oficina de vocês. Se eu estivesse lá tampando direto nela, eu ia deixar lá filmando direto. Eu só tirava o dia a dia da montagem desse carro. Porque seria interessante também, sabia? Pegar um dia, filmar lá, ver as mecânicas. Botar no vídeo, né? Coisas que é fácil de trocar, de mexer no carro. Sim. Porque a pessoa também que tem um carro desse, que gosta de fazer viagens, passeios, tem que aprender a mexer. A mexer. Entendeu? Tem, tem. É essencial. Eu vou agora comprar as peças, né? Depois dos colachos que ele me deu lá, o... Tem que sempre andar com uma maletinha, com alguns itens, né? Porque, às vezes, a gente viaja e vai pra um lugar muito distante que não tem. Não tem onde comprar. Então, eu sempre levo alguma coisinha pra poder... Básicos. É. Mas eu vou agora trocar as peças, que aqui é o Ricardo Irmão. Ele falou onde? Paulo, se você me oferecer um tostão, se você chegar a me propor, eu vou não conversar com você. Porque aqui é o Ricardo Amigo, Ricardo Irmão, Ricardo e tal. Eu ajudo... Eles têm uma... Pra ajudar as pessoas carentes de alimentação e tal. Como é que é o nome, não é? É. A gente faz... Todo mês, né? Uma vez ao mês, a gente faz distribuição de quentinhas. Quentinhas. Né? Esse aí eu agradeço. Se alguém quiser ajudar aí no teu canal, pode, é bem-vindo. Isso. A gente nem quer dinheiro. A gente prefere aqui... Mantimentos. É. Mantimentos. Toda sexta-feira... É. Todo último domingo do mês, a gente... As meninas se reúnem, fazem um almoço, né? Quentinha. Pasta de dente. Bolo, água, roupa e distribui. Sabonete. Produtos de dinheiro pessoal. A gente faz um kit, né? A gente faz uns kitzinhos, isso daí. É bem legal. Isso. A gente gosta de ajudar o próximo. Eu acho que todo mundo deveria. É muito bom. Isso. É muito gratificante. Você faz... Lava a alma, né? É, brother. Assim, é um... É um grão de areia no deserto, mas... É... É mais importante pra quem faz do que pra quem recebe. Vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? O crédito é maior pra quem... Pra gente do que pra eles, mas é muito gratificante. Você vê o olhar da pessoa recebendo tua quentinha. Isso. Uma parada que foi o primeiro alimento do cara do dia. Eu mesmo tinha muito preconceito contra esse trabalho. Ah, bêbado, não sei o quê. Depois que você vai pra rua, que você vê em loco essa situação, você... Você vê o quanto é triste e o quanto a... As pessoas precisam, né? A sociedade, o governo é omisso com essas pessoas. Uhum, uhum. Aqui. Na semana que vem, assim que as peças do Trollh chegar, lá, eu vou lá na oficina. Sim. Vou levar uma carne pra gente fazer um churrasco na sexta-feira. E aí eu vou mostrar, a Sam vai mostrar mais ou menos, fica combinado aqui, como é que é o funcionamento, como é que é o dia a dia lá, um pouquinho pra vocês, um pouquinho da oficina do ar. É bem corrido. É bem corrido. É bem corrido. Graças a Deus. Graças ao bom Deus, né? E aí, hoje, eu vou falar uma coisa pra vocês. vocês dois têm dinheiro na conta por causa dela. É. A cara dele, a cara dele, a cara dele. É. Ele é bom de fazer dinheiro. E eu sou boa de administrar. É. Pastor Cláudio Joarte fala isso. Quando a mulher é boa administradora, deixa ela com dinheiro. É. Esse vídeo tá uma entrevista. Tá entrevista. Vai ter bastante... Não, ele vai lá na oficina pra poder filmar um pouco o andamento da... Um pouco o dia a dia das coisas, das vidas. De como troca algumas coisas do carro, né? Uma correia. Isso. Vou aproveitar. Eu gostaria que essa entrevista tivesse sido sentada em algum lugar. Eu venho vestido. É, ele é de terno, né? Ele é de terno. Eu acabei de acordar. Agora eu vou malhar com a tassar. Tassar. E mais importante, as meninas se dão super bem. Aí eu e o Ricardo... Aí fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil, tá entendendo? A gente bota um copo de cerveja aqui e conversa horas. E a Sassar e a Samy são, ó, irmãs. Literalmente. Vamos malhar agora. Se amam. Então vou terminar o vídeo que cá fechou. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de um pedacinho, tá? Do meu amigo, do meu irmão, o Aita. Da esposa, tá? E por que a gente tá sempre agarrado um com o outro? Sabe por quê? Porque deu ruim, deu problema, a gente tá sempre junto. Ontem ele foi lá, a Samy vai me mandar o vídeo deles lá. Tá aqui no card. E a gente tá sempre junto. Ele foi pra lá, a gente preparou a janta. Deixamos tudo prontinho pra eles. Ele deu problema, ele ajuda. Então esse grau de companheirismo que a gente tem é o que conduz a nossa ligação de sempre estar querendo viajar junto um com o outro. Sabe por quê? Porque tá sempre tudo bom. Tá bom? Beijo pra vocês. Aqui ó, beijo na galera. Valeu, tudo de bom. Tá acabando de trabalhar aqui um pouquinho que infelizmente a gente tem que... É o ganha-pão, né irmão? Não tem jeito. Mesmo aqui nesse paraíso a gente tem que ajudar as pessoas lá e tentar fazer alguma coisinha aqui. Então, beijo a vocês. Vou treinar. O que que... Tchau. 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 Tchau.